É isso aí pessoal, e agora eu converso com o atleta Diogo Calado. E aí Diogo, fala pra gente como é que é. Você tá fazendo essa transição aí, pensa futuramente, você que é do Muay Thai, migrar pro MMA, né? Sim, sempre eu tive curiosidade, agora estou a fazer mesmo sem compromisso, estou a treinar só pra me divertir e aprender umas coisas diferentes. E quem sabe no futuro, talvez faça umas lutas de MMA, uma transição subtil, agora com calma, só a aprender por enquanto. E sobre o Muay Thai, fala um pouquinho pra gente sobre a sua carreira, quais os eventos que você já participou aí aqui na Europa, se lutou muito em Portugal ou é mais fora de Portugal aqui na Europa, fala um pouquinho pra gente sobre as suas vitórias e também os títulos. A minha carreira nos últimos anos tem sido feita mais no estrangeiro, eu em Portugal na minha categoria já não tenho muitos atletas para jogar, então jogo praticamente no estrangeiro. Já joguei nos maiores eventos a nível mundial de kickboxing e Muay Thai, desde o Kunlun Fight, o Enfusion e entre muitos outros. Fui campeão do Enfusion durante vários tempos, sou campeão atual da Europa dos 72 e meio da WBC em Muay Thai, já tenho alguns títulos a nível internacional e luto contra a elite nos 75 quilos e 72 e meio, sou considerado dos 10 primeiros a nível mundial, por isso considero-me um bom atleta a Muay Thai. E vai fazer aí então agora os treinos das outras modalidades para incrementar aí na modalidade da MMA, né, ou seja, Jiu-Jitsu, Westling, etc. Eu neste momento ainda sou atleta profissional de Muay Thai e a minha carreira ainda está mais virada para o Muay Thai, mas penso começar a treinar Jiu-Jitsu também na brincadeira e agora mais no MMA, focar-me aqui e aprender umas coisas diferentes e quem sabe daqui a uns anos fazer a transição para competir em MMA também. Legendas por TIAGO ANDERSON